Oi mãe, tô indo trabalhar, tá bom? Meu filho, espera aí, eu tô fazendo um cuscuzinho pra você comer. Como que você vai trabalhar com fome? Mas com fome, meu filho? Ah, mas mãe, não vai dar pra mim não, porque já tô atrasado, já é 86. Não dá pra esperar um pouquinho? Não, porque hoje é o primeiro dia e eu tenho que ir dar um mês. Ah, tá. Tá bom então. Deus abençoe, meu filho, vai com Deus, tá? Deus abençoe, tá? Ai, Senhor Jesus, obrigado, meu Deus. Cuida do meu filho por o primeiro dia de emprego dele, meu Deus. Coloca as mãos santas sobre o meu filho, que nada possa acontecer contra ele, meu Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Comadre? Oi, comadre, você é bom? Vamos chegar. Dá licença. Então, entra, minha querida. Você tá bem? Eu tô bem, como que tá a senhora? Ah, eu tô ótima. Agora eu tô bem mesmo, porque agora você tá. E aí, eu vi o Gabriel correndo, aconteceu alguma coisa. Fiquei preocupada, pensei, eu preciso ir lá. Ah, você até assusta, né? Quando vê o Gabriel passando rápido. Não é, minha querida, sabe? Deixa eu te falar. Ele não conseguiu o emprego? Sério? Conseguiu. Eu tô morrendo de dor. Meu Deus do céu. Pra onde que ele conseguiu? Fiquei preocupada, numa oficina, só fica sujo. Eu não queria, né? Que o primeiro empreguinho dele fosse isso daí. Mas fazer o quê? Abrir mão. Porque eu pensei comigo assim, Deus, é melhor esse do que ele tá na rua aí, com certas amizades que não convêm. E eu vou falar um negócio pra senhora. Olha. Ai, meu Deus. Que bom que tá trabalhando, sabe? Sim. Ele tem um dinheirinho todo mês e ele vai te ajudar em casa. Verdade. Vou falar um negócio, eu tenho as minhas filhas lá, pelo amor de Deus, não arrumo serviço. Você quer tomar um cafezinho pra fazer? Ah, eu aceito. Serve um café, aliás, eu vou tomar junto com você. Você acredita? As meninas? Não, você sabe que... Aquelas gurias que já estão de maior de idade, uma delas não te ajuda. Não trabalham, não me ajudam. Ó, fica o dia inteiro no ar-condicionado, torando no doce. Ó, não lava a louça, não limpa a casa, não faz nada. Tudo sou eu. Ih, que bom que agora o Gabriel vai tomar um juiz na cabeça, sabia? Ah, não, tomada. Ele vai... É por isso que eu abri mão... Guardar o dinheirinho dele todo mês. É por isso que eu abri mão do Gabriel, sabe por quê? Pra poder ele tomar gosto. Falei, porque vai que cada serviço que ele arrumar, eu começo, né, me impor conta. Não, esse não dá. Isso é verdade. Esse aqui também não dá, aquele dali também não dá. Aí ele vai ficar incomodado. E eu abri mão agora desse primeiro emprego inteiro na oficina, sujo, é um serviço que dá dó. Muito mais fazer o quê? Eu sei. Eu abri mão pra ele tomar gosto, ele vai pegar o primeiro dinheirinho dele. Eu sei que não é um valor como a gente... Não é nem um salário, é R$400 por mês. Mas eu vou falar um negócio pra você. Mas eu abri mão. Agora ele tá começando lá de baixo. Você vai ver daqui uns dias ele vai ser profissional. Eu tenho certeza, tá? Por quê, comadre? Porque ele é muito inteligente. Ele é. Muito inteligente. Olha, eu tô aqui conversando com a senhora, o tempo tá passando. Deixa eu te falar. Você lembrou das meninas? Eu amo aquelas garizadas suas, tá? Olha, fala pra elas. Que qualquer dia eu vou lá dar um cheiro nelas. Pode deixar. Vou abraçar e vou dar aquele cheiro a cada uma. Eu tenho muita saudade delas e amo elas. Tá bom, comadre? Olha, comadre. Eu tenho certeza que elas estão dormindo e estão uma bagunça. Mas é jovem, comadre. É desse jeito, ele gosta dessas coisas. Ai, meu Deus do céu. Que bom que o Gabriel não te dá dor de cabeça, porque aquela... Você não vai tomar nem um cafezinho, vai tomar no café. Não, eu vou indo tomando depois e trago só um copo. Tá bom, vou lá. Tchau, comadre. Tchau, fica com Deus, tá bom? Se quiser tomar um cafezinho cedo comigo, vem porque eu gosto. Tá bom, então. Tchau. Tchau, beija. É, meu Deus. Graças a Deus. Ele arrumou o emprego. Todo mundo já tá sabendo que o meu filho é esforçado, né? De menorzinho de idade, como ele é. Mas ele já tá batalhando, tá tomando gosto já do primeiro empreguinho dele. Só peço que Jesus Cristo guarde como ele é o nosso protetor. Oi, filho. Chegou, meu filho. Deu tudo certo? Mãe, bença. Deu tudo certo sim. Eu vou dormir que eu tô muito cansado, tá bom? Não, meu filho. Eu sei que você tá cansado e você quer dormir. Mas pelo menos já tá, porque você já não comeu nada cedo, não almoçou. Ah, mãe, eu tô sem fome e não vou comer nada, não. Eu tô muito cansado mesmo, tá? Vou dormir. Nossa, eu preciso descansar. Sério. Não me acorda, não, tá? Eu vou dormir e não me acorda, não, tá? Por favor. Ai, meu Deus, que orgulho dessa criança tão jovenzinha, meu Deus, trabalhando. Ai, que orgulho de ver o meu filho já desse jeito, se esforçando, preocupado, trabalhando. Que orgulho, meu Deus, dessa criança que saiu de mim e hoje eu tô vendo ele já homem e trabalhando. Ai, obrigado, Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Oi, mãe, bença. Oi, meu filho. Deus abençoe, você tá bem? Olha, eu recebi o primeiro salário hoje, tá? Ah, não acredito. Recebeu o seu primeiro salário? Ô, que bença. Hã? É pra ajudar a senhora aí a comprar as coisas pra casa? Não, Gabriel, não. Mas pega. Meu filho, é um grande privilégio. Pra dar uma conta de luz, a internet. Todos os internets. Fica de boa, é um grande privilégio meu, meu. Você nem sabe a alegria que tá dentro do coração. Então pega só pra... Da sua mãe. Pra comprar comida. E ver você trabalhando, receber seu primeiro pagamento, meu amor. Isso daqui, sabe o que eu quero que você faz? Guarda ou compra só o necessário. Não, mas eu já guardei, mãe. Eu já guardei. Você vai guardando, sabe pra quê? Pra você fazer uma faculdade. Eu já guardei. Esse aqui é pra senhora. Pra mim não tá faltando nada. A senhora falou pra mim trabalhar e... Dentro de casa não tá faltando nada, meu amor. Obrigado pela sua boa vontade. Que Deus te abençoe. Tá bom, meu filho? Muito obrigado, mãe. De nada, meu filho. Isso daqui vai ser só pra você. Seu dinheirinho. Tá bom? Tá. Que Deus abençoe. Amém. Senhor, meu Deus, que orgulho da minha vida, Senhor. Ver meu filho com o primeiro saláriozinho dele na mão. Preocupado com a casa. Aqui, mãe, pra me ajudar a senhora. Ô, Senhor, eu só tenho que te agradecer, Senhor. Por essa oportunidade que tu deu pro meu filho. E essa alegria no meu coração, meu pai. Amém. Amém. Gabriel! Ô, Gabriel! Ô, Gabriel! Ué, será que ele saiu sem despedir de mim? Meu Deus! Gabriel! Ué? E esse dinheiro? E essa escrita aqui? Meu Deus! O dinheiro do Gabriel todinho aqui. Os 400 reais que o menino ganhou. Olha aí. Ele deixou aqui. Que que tá... Que que é isso, meu Deus? Que que ele deixou aqui? Minha mãe querida. Eu prometi pra Deus e pra mim mesmo. Que o primeiro emprego que eu conseguisse, eu ia dar o meu salário pra senhora. A senhora merece muito mais do que isso, minha mãe. Mãe, por tudo que a senhora fez pra mim durante o tempo que eu tenho vivido. Mãe, a senhora é a minha luz e o meu caminho em quem eu me espelho. Mãe, tudo que eu fizer pra senhora, ainda não é nada. Mãe, tudo que eu fizer pra senhora, ainda não é nada. Esse dinheiro é pra senhora, ir ao salão, arrumar cabelo, procurar manicure. Que cada dia, que cada dia, mãezinha, eu quero te ver mais e mais linda do que o que a senhora já é pra mim. E não se preocupe, eu não preciso mais de nada além da educação e o amor que a senhora tem por mim. Eu vou me esforçar muito para que eu possa te dar tudo que a senhora merece. Fica bem, te amo muito, 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 mãezinha. Deus, como é grande a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por esse filho que tu me deste. Obrigado, Deus. Eu sei, Senhor, talvez eu não mereça tudo isso de gratidão. Mas, Deus, obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pelo meu filho, por esse milagre que tu tem feito na vida do meu filho. Um grande homem, como ele tá sendo, Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus. Continue, Jesus, abençoando o meu filho. Eu só tenho que te agradecer pelo filho maravilhoso, que já se preocupa comigo, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.